Sou homem de me aventurar No rastro do breu da paixão Com a réstia de luz do meu lampeão Num som estradeiro que sai Das linhas da palma da mão Nas idas e vindas do meu coração Sou homem de desafiar Seu medo de me bem querer Deitar no seu colo e adormecer Sou homem e vou madrugar A partir num destino qualquer Sou homem de nunca deixar você Que longa estrada vai dar no amanhecer A gente pensa que até já caminhou Que longa estrada amanhãs não vão romper As sombras desse amor Do sol cortante sem calor Na distância desse amor Do sol cortante sem calor Na distância desse amor Do sol cortante sem calor Do sol cortante sem calor Sou homem de desafiar Sou homem de desafiar Seu medo de me bem querer Deitar no seu colo e adormecer Sou homem e vou madrugar Que longa estrada sem calor Que longa estrada vai dar no amanhecer Que longa estrada vai dar no amanhecer As sombras desse amor Do sol cortante sem calor Do sol cortante sem calor Do sol cortante sem calor Na distância desse amor Do sol cortante sem calor 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 Na distância desse amor Do sol cortante sem calor Na distância desse amor Do sol cortante sem calor Na distância desse amor